E aí, meninas do meu canal e meninos do meu canal, gente, acabei de comer, acabei de me acordar, acabei de lanchar, acabei de fazer tudo. E assim, gente, ultimamente eu tô fazendo de tudo, de tudo mesmo, pra eu postar vídeo no canal, mas tá muito difícil. Porque assim, eu tô de férias, né, mas parece que as minhas férias não tem limite, sabe? Trabalhando, fazendo as coisas, ainda correria. O que mudou de assunto, gente, hoje eu vou gravar esse vídeo por uma homenagem à minha mãe. Bom, hoje é 5, mas no caso, dia 4, mas sabe, ela foi ontem. E eu gravei um vídeo pra vocês de uma homenagem que o meu irmão fez pra ela. Assim, o meu irmão, gente, e a minha mãe não estavam se falando. E era uma intriga, um atrás da outra. E eles tinham momentos que não se falavam. Então, não existe, né, mãe e filho não se falavam. Então, eu sabia de tudo que ele ia fazer essa homenagem pra ela. Ele mandou uma mensagem pra mim, dizendo que queria reatar uma desculpa pra minha mãe. Então, gente, eu espero que vocês entendam desse vídeo. Porque assim, foi um vídeo com um amor, foi com muito carinho, que ele fez pra ela. E a gente choramos muito, muito mesmo. Pra nossa finalização da nossa noite, nós fomos comer pizza. A gente não fez um aniversário, a gente não fez bolo. Mas aí a gente saiu. Irmãos, irmãos, né? E foi muito bom, foi muito bom mesmo, gente. E assim, eu tenho certeza que ela gostou e que ela aceitou como filho. Era pra não ter gravado mais vídeo, mas não tinha como, né? Aquele momento só precisava ser nosso, né? Então, eu peço desculpa a todos, mas eu gravei um pouco da homenagem que ele fez pra ela. E, gente, foi muito engraçado. Muito engraçado esse vídeo, gente. Não parecia uma surpresa, sério. Porque o carro que foi fazer homenagem à minha mãe ficou na esquina da nossa casa. A gente tava na calçada. Foi aí que ela ficou naquela dúvida. Aquilo aqui é coisa de meu filho. Isso é cara dele. Porque o meu irmão, ele adora fazer as coisas de homenagem, de dar presente, essas coisas, sabe? E aí foi muito engraçado, gente. A gente ficou... E eles passaram com o carro todo decorado, achando o som na frente da nossa casa. E a gente ficou ralada na nossa porque... Tipo assim, eu lembro que carro de mensagem vem fazendo som bem alto, com a música bem legal. Tocando pra quando ela chegasse. Vê, né? Mas foi muito esquisito, sabe? Muito esquisito. Aí ele passou pela gente. Aí o carro pegou. Parou. Bem na esquina. Pegou e entrou na outra rua. Depois ele voltou e ficou na esquina parado novamente. Tipo, nos assistindo. Aí eu só sei que... Foi muito, muito legal, gente. Ele chegou. Minha mãe acabou com ele dizendo... Se for uma homenagem, meu filho, não tem mais surpresa não, viu? Vocês fazem até que tu aí. Minha mãe foi um engraçado, sério. Então, assim. Eu gravei um pouquinho do vídeo pra vocês. Desculpa que o local onde eu estou... Eu estou numa escada de descida para o quintal. Você está entendendo? E eu prefiro gravar aqui que a luz é melhor, né? Acho que eu vou gravar um vídeo aqui que é melhor, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aproveita e deixe seu like, se inscreve nesse canal. E obrigada, gente. Até a próxima. E... Se liga aí no vídeo. Não chora não, que eu também chora aí. Eu vou pedir a Deus... E não tem que sair de barra Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira, passa e quer voar Eu sei que iria continuar E agora A gente não tem que ir E 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 é com carinho enorme Que eu desejo a todos Uma ótima noite Porém, meu boa noite de hoje Vai principalmente Para uma pessoa cheia de muitas qualidades É guerreira É determinada É humilde É dona de um coração gigante É uma ótima mãe E pode ter certeza que é muito Mas muito amada Meu boa noite de hoje Vai principalmente para você, dona Lucy Aqui eu gostaria de pedir uma salva de palmas E dizer que é com carinho enorme Entre nós, o paraíso das mensagens Nós estamos aqui para falar de amor para você Nessa noite única Nessa data sua Mas que também se faz roça E uma certeza você pode ter Independente do tempo que passe Ou do que venha acontecer Esse momento No qual foi preparado com muito amor e carinho para você Será aquele momento que ficará guardado Por que não dizer eternizado No fundo do seu coração Para que você lembre-se Dia após dia O quanto você é amada O quanto você é especial Todos os dias do ano E acredite Hoje você está recebendo uma loucura de amor Não apenas porque o calendário Marca a data de seu nascimento Mas é que hoje O Rodrigo encontrou uma oportunidade Para dizer para os quatro cantos Mamãe, eu te amo Feliz aniversário Você é especial em minha vida É por isso que eu te convido a ouvir Essa mensagem Que foi gravada especialmente Para a mamãe mais amada do universo Eis aqui o meu coração Sempre aberto para você E pulsando forte de emoção Emoção, mãe De saber que sou filho De uma mulher tão forte Generosa Amorosa E doce como você Ser seu filho, mãe É para mim Um motivo de muito orgulho Porque você Mãezinha querida É um pedacinho de céu Que Deus colocou na terra Para me gerar Amparar E amar com toda a força Do seu imenso E bendito coração Como tudo parece mais fácil E como me sinto mais seguro Quando lembro que tenho você por mim A qualquer momento que precisar Te amo muito Minha rosa perfumada Minha mãe adorada Feliz aniversário E por que não mais uma vez Pedir uma salva de palmas Para aniversariante Parabéns, Ana Lucie Por ser merecedora Das mais belas loucuras de amor Mas principalmente Por ser tão amada Quando falamos de mãe Na realidade Falamos de um anjo Anjo esse Que o Senhor Enviou a terra Com uma missão grandiosa Que foi de levar amor Paz E compreensão Por onde quer que passe Missão essa Nada fácil Mas que o Senhor Confiou a ti Tenho certeza Que por vezes Você teve que abandonar sonhos Deixando de lado Dando preferência Aos sonhos De seus familiares É uma mãe Com defeitos Afinal de contas Perfeitos Só Deus Mas também Com muitas qualidades E virtudes Por que fazer um filho Dona Lucie É fácil Qualquer pessoa Pode fazer Agora para ser chamada De mãe Tem que ser assim Igual a você De caráter De atitude Na realidade Um exemplo A ser seguido Por que ser mãe Não consiste apenas Em gerar uma vida Mas em cuidar Proteger E acima de tudo Dar muito amor E isso Você fez E continua fazendo Como ninguém Eu te garanto Que um carro De loucura De amor Ainda é pouco Diante de tudo Que essa mãe merece Mas hoje A sua família Se entregou De corpo e alma Para que o dia de hoje Se transformasse No dia mais feliz De toda a sua vida Se o Rodrigo Pudesse te presentear Com o maior De todos os presentes Porque não dizer Com o mais belo Assim seria feito Porque você é merecedora Mas quer saber Dona Lucie O maior presente De todos Que um ser humano Pode entregar a outro Chama-se coração E aí minha querida Já foi entregue A você há muito tempo Dentro desse coração Carinho Respeito Amor E principalmente Gratidão Por essa mãe Maravilhosa Que você é Além de ser Uma mãe incrível É uma amiga Com quem ele Sempre pode contar Independente da situação Ou do momento Você está ali Para somar Certa ou errada Mas tem sempre A razão Afinal de contas Mãe é mãe É por isso que hoje Eu fiz questão De trazer uma champanhe Para você brindar Esse momento Tão especial Em sua vida Momento seu Mas que também Se faz nosso Seu coração é assim Não sei porquê Mas é assim Parece que Não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama Quanto mais ama Mais tem amor Quanto mais serve Mais tem pra dar Tanto querer Tanta emoção Tanto carinho Por mim Seu coração é assim Porquê Mais do que merecedora É por isso que se hoje Eu passasse horas e horas Falando Quanto você é amada Ainda não seria suficiente Diante de tudo Que essa mamãe Merece ouvir E nem teria em minhas palavras Tanta verdade Verdade é essa Que eu me refiro Que somente tem Essas pessoas Que tem o privilégio De viver Conviver com você De te conhecer É por isso que nesse momento Eu chamo aqui A sua família Amigos E queira acrescentar algo Para aniversariante Fica à vontade Porque o momento É de vocês Oi gente Ai como adoro O microfone O que eu quero dizer Para minha mãe Que eu amo muito ela E assim Eu não sabia realmente Mas o Rodrigo Mandou uma mensagem Pedindo uma câmera Para poder falar para ela Esse que não está aqui Mas ele disse que te ama Que te adora E afinal Nós todos te amamos né Somos seus filhos E você sabe Que a gente te ama Muito, 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 muito É isso aí E aniversário Que aniversário Que de Deus Parabéns É verdade É por isso que eu gostaria De convidar todos Para com muitas palmas E felicidade Cantar os parabéns Para aniversariante Parabéns Parabéns a você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns a você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Para você Os nossos desejos É que do menor Ao maior dos seus sonhos Você possa realizar Porque eu tenho certeza Dona Lucie Que capacidade E fé Para isso não lhe falta Mas eu estou achando Que ainda está faltando Alguma coisa Não Não é o bolo não Não sei se é impressão minha Mas algo me diz Todos é meu filho Não importa o que seja Mas eu amo a todos Obrigada Pode aplaudir mais Porque ela merece Gente Eu quero dizer Que foi um prazer enorme Para nós O paraíso Nas mensagens Falar de amor Para essa mamãe Tão querida E tão especial Parabéns Feliz aniversário A todos Uma ótima noite Para finalizar Mais uma vez Uma salva de palmas Para ela E até a próxima O seu sonho E as emoções Mas sabe mãe É você a maior bênção Que alguém Já pude ter Já sei falar Andar, brincar E ainda sou O seu bebê Obrigado mamãezinha Pelas noites Mal dormida Delaço noites Oh Que ela merece Até a próxima Até a próxima Chegando Que ela merece E ainda sou